Nós estamos em acordo com o tratamento do pressuposto de 2023. Houve uma moção de lante do Sr. Kampreven, onde ela pediu para o Parlamento de Arraia e a investigação que está tomando lugar na Selimar para o ano de 31 de 2023. No ano passado, o ministro Ursula Arans, a igreja de Bisa, que é aquilo que declarou para dezembro de 2021, o que não está em caso, nos achassem diferentes perguntas, a troca, para apoiar o reporte aqui, o forensico de investigação de Selimar durante 2022, que tampouco não queda claro. Mas acordar, é hora de estar aqui, o que está claro para dezembro de 31 de 2023, o que não sou só de. E pensei a oito, o que era urgente ao governo e ao segundo ministro Ursula Arans, passando aqui, é investigação e o reporte aqui para entregar o mando do Parlamento. Agora, de como é investigação aqui, está a cena importante. Você quer nos ter por acordo com o show político com a senhora Marisol Lopes-Trump, e o tempo naia, ministro de infraestrutura. A noite na larga da sala do Parlamento, papando, tocando o espírito de Selimar, fraude, corrupção, tudo sorte e coisa, mal manejo. O motivo é que a gente quer, o povo ainda está em suspenso, e merece a resposta da investigação aqui, para nos mostrar cada detalhe, e assim saber o que é a verdade e o que não está. Nós podemos fazer também com a senhora Marisol. Agora, que está como ministro, e o governo há amplia a investigação aqui. Sin embargo...